Vão com Deus e façam boa viagem. Depois desse sufoco, ainda não é assim. Estão levando documento, ainda não está esquecendo a identidade. Não, papai não foi aqui. Dinheiro, pegou dinheiro, pegou tudo. Não, papai. Não, não me preocupa, eu não sei, eu te conheço, não é? Não sei. O Deus tem. Toma.